Em todo o país, 874 mil pessoas podem estar recebendo o benefício indevidamente. Só aqui no Maranhão, o Ministério Público Federal investiga cerca de 33 mil beneficiários que não se enquadram nem um pouco no perfil de pessoas declaradas pobres ou extremamente pobres. Exigência do programa. O Ministério Público Federal identificou aqui no Maranhão, dos 33 mil casos, a principal causa é pessoas que são proprietárias de empresas. A segunda situação foi uma situação singular, inclusive, não só no Maranhão, mas no Brasil todo. Uma quantidade de 20% que são doadores de campanha eleitoral. Só em São Luís, o Bolsa Família atende a cerca de 81 mil e 800 pessoas. No momento, parte dos beneficiários estão se submetendo a revisões cadastrais. Além da apresentação de documentos, é preciso comprovar a baixa renda. A Amanda, que é mãe de uma criança, usa o benefício nas despesas. É uma boa ajuda. Comprar lanche para ele, para a escola, porque tem minha mãe que me ajuda, porque eu sou solteira e tem minha mãe que me ajuda. Mas o lanche de escola, de casa mesmo, é uma boa ajuda. A Natália, que é mãe de três, nos conta que o dinheiro é uma ajuda e tanto dentro de casa. Tudo que venha para somar, né? Mesmo que seja pouco, mas já ajuda bastante. Essa atualização dos dados dos beneficiários que aqui na capital maranhense segue até o próximo mês de dezembro, tem o objetivo de combater fraudes que podem existir dentro do programa Bolsa Família. Hoje a Prefeitura de São Luís está para cooperar com qualquer instância de controle, né? CGU, TCU, o próprio Ministério Público, toda e qualquer verificação que for encaminhada, toda recomendação que vier a ser demandada do município de São Luís, nós vamos atender prontamente. O Ministério Público Federal prevê punições para quem for identificado recebendo indevidamente o benefício. Identificada a irregularidade, as situações são devolução dos recursos públicos que foram recebidos irregularmente, sujeito a um crime, a uma ação penal, como estelionato, ou mesmo crime contra a administração pública, se for envolvendo servidores públicos, e nesses servidores públicos também está sujeito a uma ação de improbidade que pode inclusive levar à perda do mandato do cargo deles de servidor público.